Fala galera de boa? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que faz aquele efeito pele dourada Me perguntaram lá no Instagram, Bruno como é que faz aquele efeito pele dourada e tal Aquela foto na praia bem bacana Então estou aqui gravando o vídeo e se você não me segue lá no Instagram Me segue lá, underline brunofotos, vou deixar o link aqui na descrição E se esse vídeo bater 500 likes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O preset que eu usei para editar essa foto, totalmente grátis Então, bater o 500 likes pode vir aqui na descrição do vídeo que o preset vai estar lá disponível Está curioso para saber como que faz o efeito pele dourada? Então vem comigo Então temos aqui nossa foto, ensaio feminino Com a minha foto selecionada, eu vou escolher a ferramenta de seleção rápida Você pode clicar aqui, eu tenho a opção de varinha mágica e a seleção rápida Vou escolher a seleção rápida e vou fazer uma seleção somente na pele da modelo Não vou selecionar o cabelo, não vou fazer a seleção na roupa Selecionar somente a pele da modelo Você vê aqui que vazou um pouquinho a seleção na roupa Mas você segura a tecla Alt e o sinal de mais vai virar sinal de menos E você pode retirar essa seleção da roupa Biquíni aqui também Rapidinho, não precisa ser tão caprichado Você vê aqui que rapidinho eu consegui fazer a seleção Agora você vai vir aqui no painel de ajuste Vai escolher filtro de fotos Você vai clicar O meu por padrão, ele vem com filtro 85 E por padrão é isso mesmo que vem Mas se o seu está diferente, você pode vir aqui em filtro E escolher o 85 Você vai escolher o filtro 85 E vai aumentar a intensidade aqui Até chegar no tom que você quer Deixei aqui em 100% só para você ver onde está atuando Você vê que está atuando só na pele Já já explico por que isso acontece Em 50, aqui para mim está ótimo Então na sua foto pode ser que seja mais E pode ser que seja menos Vai depender do seu gosto E da situação da sua foto Cliquei aqui, fechei E você vê aqui que ele criou uma máscara Já com a seleção Aquela nossa seleção Virou essa máscara aqui E toda máscara também é uma seleção Se você segurar CTRL E clicar na máscara Ele vai te mostrar aqui A seleção que você fez CTRL D Você desfaz essa seleção Mas ela sempre vai estar aqui no formato de máscara E toda vez que eu quiser utilizar essa seleção para outra coisa Ela vai estar aqui disponível Se você quiser a pele mais dourada ainda Você pode duplicar essa camada CTRL J CTRL J Até ficar do jeito que você quer Antes E depois Chega mais pertinho Antes E depois Então vídeo rapidinho Vídeo bem prático Se você quer um tema de vídeo específico Deixe aqui nos comentários Não esquece do like Eu já avisei Quando bater 500 likes Eu vou disponibilizar Esse preset de forma gratuita Aqui nos comentários E também na descrição do vídeo Então deixe seu like E já deixe o comentário também Outra coisa Se você não é inscrito aqui no canal Clica no botão de inscrever Ativa as notificações Porque eu vi aqui no Analytics Que mais de 80% das pessoas Que assistem o canal Não são inscritos Cara, isso é sacanagem Então bora se inscrever Bora ajudar o canal a crescer Para eu trazer mais conteúdos Como esse Conteúdo de qualidade Aqui no Youtube Que vai elevar O seu nível de edição de fotos Se você quiser me seguir Lá no Instagram Lá eu posto muitas dicas bacanas E também você vai conhecer Um pouco mais da minha vida Um pouco mais do meu trabalho Então é isso Fica com Deus Até o próximo vídeo E Tamo junto Tchau 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 Tchau